Fala, galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal pra poder aumentar a relevância do canal. Dessa forma, você vai estar me ajudando demais. Eu estava fazendo uma pausa aqui nos meus estudos e comecei a pesquisar algumas notícias e me deparei com esse print aqui da Raquel Cheirazade. Já são oito os militares que atuarão no governo Bolsonaro, todos de patentes mais altas que a dele. E o capitão pode indicar mais milíacos, e se é um governo civil ou uma junta militar. Quer dizer, é aquela crítica simplesmente por criticar. Nem ela sabe qual é o motivo da crítica dela. Bolsonaro já havia dito que iria indicar militares, mas não para cargos militares, militares para cargos do executivo. Pessoas que tenham experiência não apenas como militares, mas em outras áreas, como ciência e tecnologia, defesa, seja lá o que for. Então ela deixa uma crítica aí no ar, e se é um governo civil ou uma junta militar. Como se o Bolsonaro estivesse indicando apenas militares, sem qualquer tipo de formação, sem qualquer tipo de capacidade para desempenhar essas respectivas áreas desses ministérios. Então quer dizer, quando as pessoas falam em oposição, são aquelas pessoas que vão criticar o governo, vão criticar as coisas ruins do governo, mas essa moda de criticar por criticar é ridículo. Todos nós sabemos que essas pessoas, esses militares que foram indicados para esses ministérios, para essas secretarias, não são apenas militares, eles também são formados em respectivas áreas. E você vê que quando a pessoa se corrompeu de verdade, quando eu digo corromper, eu digo corrupção ideológica, você vê que a Raquel Gerasadi está retweetando tweets de pessoas de esquerdistas notórios, como por exemplo aqui, Carlos Andreasa. Para quem não sabe, o Carlos Andreasa, ele até participou daquele vídeo lá, onde mostram as pessoas que diziam, categoricamente, com toda a certeza, de que Bolsonaro não iria chegar à presidência, sem qualquer tipo de chance. Bolsonaro não vai a cavalo paraguaio. Era isso que eles falavam do Bolsonaro. E esse Carlos Andreasa, que paga de intelectual, de algum crítico, que sabe muito sobre as coisas, porque eu já disse aqui em outros vídeos meus, quando a pessoa fala bem, quando ela tem uma boa oratória, quando ela consegue se expressar bem, as pessoas tendem a acreditar naquilo que ela está dizendo. É por isso que político, quando é bom em ser político, eles falam bem. Você tem aí o Ciro Gomes, que consegue convencer muita gente falando coisas completamente sem sentido, mas que parecem fazer sentido. E esse Carlos Andreasa é um desses especialistas políticos que diziam com toda a certeza de que o Bolsonaro não chegaria à presidência, não chegaria nem no segundo turno. E está aí Raquel Scherazade retweetando esse camarada. Está retweetando aqui o tal de José Simão, esse aqui eu não sei quem é. Retweetando aqui o blog do Noblá, o maluco da Veja, dizendo aqui, filho de Bolsonaro, enfia na cabeça, que o próximo governo será subserviente aos americanos. E uma coisa curiosa que eu achei no Twitter da Raquel Scherazade é que parece que alguns fãs do Felipe Neto estavam pedindo para a Raquel Scherazade desbloqueá-lo no Twitter. Daí ela deu uma mensagem lá dizendo, gente, eu já desbloqueei o Felipe Neto, não precisam mais pedir. Com uma carinha sorridente, assim, com as bochechinhas rosadas. Então, quer dizer, é uma pessoa que mudou completamente de lado. Assim, sem qualquer tipo de explicação. E qualquer esquerdista, por mais que já tenha sido um direitista, ou pelo menos alguém que não era esquerdista, quando vira esquerdista, começa a ficar a pinóia das ideias, começa a fazer crítica em cima de crítica, mas baseado em simplesmente nada. Vocês entendem essa crítica da Raquel Scherazade? Isso é um executivo ou isso é uma junta militar? Quer dizer, isso vindo de uma jornalista, um argumento bobo desse. Parece aquela pessoa que está querendo vencer uma discussão de zoação. Mas isso é política ou é militarismo? Eu imagino a Raquel Scherazade com uma voz fininha falando isso ali na hora. Então, é por isso que quando as pessoas generalizam a esquerda, quando falam que a esquerda por si só é o mal encarnado, não dá para pegar nada que se aproveite da esquerda por causa desse tipo de coisa. Porque a gente tenta levar a sério a esquerda, erroneamente, porque não deveríamos fazer isso. Até porque diversos esquerdistas já disseram categoricamente que não estão abertos ao diálogo com a direita, como o senhor Jean Wyllys, por exemplo, que já disse lá no programa do Cabrines, dizendo que não conversaria com o Jair Bolsonaro de maneira nenhuma para discutir projetos, seja lá o que for. Mas como os autoritários são eles e nós é que somos abertos ao diálogo, nós ainda damos a chance, nós ainda damos o benefício da dúvida para essas pessoas. E o que essas pessoas fazem? Ah, não, nós vamos ser a oposição, nós vamos ser a resistência. E está aqui, se aliando com o Felipe Neto, fazendo crítica completamente, sem pé nem cabeça. Isso é uma junta militar? O que uma coisa tem a ver com a outra? E daí que militares foram indicados? Qual é a formação desses militares? Eles são especialistas em quê? Era essa crítica que deveria ser baseada a opinião de uma jornalista, uma jornalista respeitada, digamos assim, de uma grande emissora de televisão. Ela deveria falar, não, essa pessoa é formada em ciência e tecnologia, mas ela não atuou muito na área, então essa pessoa não seria bom para esse ministério? Não. Mas, meu Deus do céu, só está indicando o militar, isso é horrível. A crítica dela é baseada nisso. Então, é por isso que a direita voltou ao poder. É por isso que a esquerda só vem caindo. Eles fazem críticas simplesmente por criticar. Se você for pegar a galerinha lá mais radical do PSOL, Manuela Dávila, PC do B, você vai ver que eles não fizeram um elogio ao Jair Bolsonaro. E nenhuma das atitudes que eles tomaram até agora no governo Bolsonaro, nenhuma dessas atitudes foram elogiadas pelos petistas, pelos pessoalistas. O único elogio que eles fizeram desde que o Bolsonaro foi eleito é quando o Haddad parabenizou o Bolsonaro lá, um dia depois da eleição, né? Depois que ele parabenizou o Bolsonaro. Foi o único elogio que ele fez, parabenizando o Bolsonaro. Desde então, nenhuma atitude tomada por Jair Bolsonaro foi elogiada. Para ele, ser oposição é falar mal de tudo, mesmo que existam coisas boas, como, por exemplo, quando o Jair Bolsonaro elogiou o Bolsa Família, falando que é um bom programa, que ele vai apenas acabar com as fraudes e vai criar uma porta de saída para que as pessoas não fiquem à mercê do Estado eternamente, como o PT quer. Mas ele falou bem do Bolsa Família, disse ainda que vai ampliar para pessoas que realmente necessitam. Você acha que a esquerda é capaz de fazer alguma coisa do tipo? Me aponte um elogio que alguém da esquerda tenha feito ao governo Bolsonaro agora. Qualquer uma dessas figuras, dessas figuras marcadas que estão por aí, eu sinceramente acho que você vai achar muito difícil de encontrar. Eu fico por aqui, muito prazer, eu me chamo Renan França e até mais.